Pronto. Foi! Músculo tensor da fáscia do antebraço, cabeça longa do músculo tríceps brachial, cabeça lateral do músculo tríceps brachial, nervo radial, músculo ancone, músculo deltoide escapular, músculo deltoide acromial, nervo axilar, espinha da escápula, músculo infraespinal, músculo supraespinhal, músculo brachicefálico, músculo homotransverso, e uma parte do tríceps, que está perdida. O grande dorsal. O grande dorsal está na parte ventral, e no plano caudal. Vamos lá. Músculo extensor radial do carpo, músculo brachial, músculo abdutor longo do polegar, músculo extensor do dedo 3, músculo extensor comum dos dedos, músculo extensor do dedo 4, músculo ulnar lateral, e cabeça longa do músculo flexor profundo dos dedos. Tendão do músculo extensor do dedo 3, tendão do músculo extensor comum dos dedos, tendão do músculo extensor do dedo 4, Fase medial. Linfonodo cervical superficial, músculo supraespinhal, músculo subescapular, músculo infraespinhal, músculo redondo maior. Músculo romboide, músculo serrátil, músculo peitoral profundo. Primeiro tronco. Nervo supraescapular, nervo subescapular cranial. Segundo tronco. Nervo supraescapular caudal. Nervo tronco dorsal. Nervo axilar. Nervo axilar. Linfonodo axilar. Nervo radial. Artéria radial. Arteria radial. Artéria axial. Desculpa. Artéria axial. Veia axilar. Terceiro tronco. Nervo músculo cutâneo. Nervo mediano E nervo unar Músculo bíceps braquial Músculo córnico braquial Cabeça longa do músculo tríceps braquial Cabeça lateral do músculo tríceps braquial Músculo tensor da face do antebraço Músculo tronador redondo Músculo extensor radial do carpo Músculo flexor radial do carpo Músculo flexor unar do carpo Nervo unar Músculo flexor superficial dos dedos Músculo flexor profundo dos dedos Tendão do músculo flexor superficial dos dedos Tendão do músculo flexor profundo dos dedos Veia cefálica Arteria nervo mediano Arteria nervo mediano Arteria digital Palmar Comum 3 Que vai ramificar em própria do dedo 3 Própria do dedo 4 E acabou Fala esse parte aqui de novo Por favor